Música Os dias e as semanas se passaram. Vivendo os cangaceiros, uma vida tranquila, sem preocupações ou perseguições por parte das volantes. Mas para aqueles homens, afeitos às lutas da Caatinga, aquela vida que estavam vivendo, estava lhes roubando a paz. Lampião também já estava com saudade das andanças e dos combates contra as forças policiais. Sendo assim, reuniu seus homens, disse o rei do cangaço. Pessoal, os homens estão ficando inquietos com essa coisa de não fazer nada. Então estava cá pensando comigo. Que já era tempo da gente dar um pouco de trabalho para os macacos. Que estão procurando a gente, sem saber onde a gente está. Então, resolvi que nós vamos acertar a água branca e apanhar as joias e o dinheiro da velha baronesa. Assim, melhoramos a situação do pessoal e esquentamos um pouco o sangue com esse exercício. Então, nós vamos alertar o pessoal para partir logo. Falou o cangaceiro azulão. Carmo azulão, eu ainda não decidi quando vamos deitar a pé na estrada. Por hora, eu estou pensando em dividir o bando em grupo e marcar encontro na Serrinha, em Pernambuco. Capão, vai me ser num acho arriscado a gente se encontrar em Serrinha? Agora que as volantes pernambucanas estão com sede em nós? Respondeu o cangaceiro Luiz Pedro. Eles podem ter a sede que quiser. Que eu só brinco quando quero. É mesmo preciso ter uns encontros com os macacos. Para a gente não perder a agilidade. Pois está todo mundo muito gordo. Será que o Luiz Pedro está virando mulher? Falou rindo, volta seca. Se você pensar isso, vamos lá para minha barraca que eu vou lhe mostrar. Diz Luiz Pedro morrendo de raiva. Nada de discussão. Se vocês querem brigar, pode ir. Mas aviso, que o que ficar é meu. Vai disputar comigo na ponta do punhal. E sem acrescentar mais nada, o rei do cangaço tratou do plano da invasão de Água Branca. Na residência de Dona Joana Vieira de Siqueira Torres. A baronesa de Água Branca. Tendo despachado Cravo Roxo. Para espionar a cidade, dividiu o bando em três colunas. E abandonou o refúgio de Angicos. Chefiando cerca de cinquenta cangaceiros em direção à Água Branca. Os outros dois designaram-se para a serrinha por caminhos opostos. Despreocupados e sem medo das volantes que farejavam o sertão à sua procura. Os cangaceiros cantavam e não se preocupavam em esconder a própria alegria. À frente do bando estava ele, o rei do cangaço, Lampião. Acerca de uma légua de distância da cidade, surgiu o cangaceiro Cravo Roxo. Lampião ordenou o alto e fez sinal para que o cabra se aproximasse. O que há lá por trás da ribeira, Cravo Roxo? Não tem macaco por lá não, capitão. Eu puxei eles lá para as bondas depois do rio e a cidade está desprotegida. Respondeu rapidamente o cangaceiro. Tanto melhor para os macacos que assim ganharam a vida. Agora nós vamos já entrar em Água Branca, que eu estou sofrendo, que só sou vaco de aleijado para o modo de viajar da baronesa e dar algumas de presente para as meninas que me agradam. E com apenas um sinal do rei do cangaço, o bando marchou para a cidade. A garotada que brincava pelas ruas foi quem primeiro notou a presença dos cangaceiros. E aos gritos de Lampião chegou, anunciaram a presença do grande capitão. E quanto ao povo, os humildes, os que o amavam e que viam na sua imponente figura, o defensor dos seus direitos, contra as injustiças dos coronéis e dos políticos influentes. Aqueles atraídos pela algazarra da molecada. Corriam para as ruas e gritavam, aclamando em altos e bons gritos, o seu ídolo. Muitos estendiam as mãos para tocar no rei do cangaço. Lampião correspondia àquela manifestação de alegria, distribuindo dinheiro para toda aquela população. Ele tirava do seu bornal e jogava no meio daqueles sertanejos pobres e humildes. Seus irmãos de sangue e sofrimento. Fazendo alto na porta do casarão dos barões de água branca, Lampião, seguido dos cangaceiros e alguns cabras da maior confiança, entrou porta adentro. Baronesa, vó MC quer me dar licença para me entrar na sua casa? Mas a baronesa não respondeu à pergunta do rei do cangaço, pelo simples fato de ter fugido. Quando ouviu o bando aproximar-se de sua casa. Marreco, um cabra alto e de pele de cor canela, Chegou-se a uma das janelas da casa que dava para os fundos da residência. Olhou para fora e gritou. Capitão! A danada daquela véia tá correndo que nem um viado, pulando nas caatingas. Bota um tirinho nela! Deixa a véia lá, Marreco, que não quer fazer mal a ninguém. Não quer o tiro e nem quer saber de sangue escorrendo hoje. O que me interessa são as joias e o dinheiro dessa véia, pois ela já tá mesmo é quase de canela esticada. E é então um favor que nós vamos fazer pra ela, levando essas coisas que ela não vai precisar lá no buraco. E sem prestar mais atenção ao cabra, Lampião passou a encher o seu bornal com joias da baronesa de água branca. E naquele momento, fora imediatamente seguido por todos os companheiros que estavam dentro da casa. Depois que se apossou de toda a prataria das joias e o dinheiro que encontrou, Lampião ordenou a retirada. Já na rua, dirigiu-se para a igrejinha da cidade para rezar. Ele e todos os componentes do bando, claro. Depois, mandou trazer uma cadeira e sentou-se à porta da igreja, onde as crianças lhe vinham para pedir a bênção e o povo para receber dinheiro que estava sendo distribuído. E mais uma vez, o rei do cangaço demonstrava a grandeza dos seus sentimentos, transmitidos por estas palavras. Esse dinheiro é mesmo para os meus pobres. Os ricos e nós, os cangaceiros, não precisemos dele. E depois disso, tranquilamente, o rei do cangaço saiu daquela cidade, sendo levado até os limites da mesma pelo povo, como uma grande processão de fé, sendo ovacionado como um santo ou como um herói. Pois era isto que o rei do cangaço era para aquele povo. Legenda Adriana Zanotto